E aí Arnaldo, beleza? Tudo bem e você, velhão? Maravilha, linha de passe hoje, né? Sempre, sexta-feira sagrada. 9 horas da noite. E isso, qual é o elenco, hein, meu caro? Pare o carro. O elenco do linha de passe hoje, Arnaldo Ribeiro, é você, eu, Leopardo Bertosi, Mauro Cesar Pereira e a apresentação de William Tavares. E qual que é a hashtag, Arnaldo? Hashtag linha challenge, meu caro. Vamos nessa. Arnaldo Ribeiro, always KB.